Um, dois, um, dois, três Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão Vamos à luta, a gente tem mais que lutar Tem que ir na nossa diretriz Ganhar e tentar ser feliz Vem pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos Negro ou branco, e se unir E tanto no mar, só razão Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão Oh, 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 oh A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir Eta vida, eta vida de cão 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 Com vocês agora, vamos né Vamos juntos, a chegar Eta vida, eta vida A gente ri, eta vida de cão Eta vida, eta vida de cão Quero ouvir o grito do científico Eta vida de cão A gente ri, eta vida de cão Eta vida, eta vida de cão A gente guia, a gente chora, a gente ama o coração É a vida, é a vida de cão A gente guia, a gente chora, a gente ama o coração É a vida, é a vida de cão Esse é o nosso grito